O Valdívia fez dois gols e deu uma assistência. E a primeira pergunta que eu faço pra ele é pô, você é o terceiro cartão amarelo, vai descansar agora pra jogar a seleção chilena? Ele tinha forçado o cartão. E ele já vinha de um episódio de forçar o cartão e ele tinha forçado de novo. Só que aí se eu tivesse dado uma primeira pergunta assim olha, fez dois gols, assistência, jogou muito e tal, a torcida saiu aqui te aplaudindo, era um jogo no Pacaembu. Só que aí eu fui e aí veio a resposta. Você pensou muito nessa pergunta? O que você quer com essa pergunta? E aí era uma época que todo mundo vinha com microfone, né? E aí ficou aquele duelo e todo mundo acompanhando. E todas as emissoras ao vivo, outras TVs ao vivo. Então ficou uma coisa que nas redes sociais pegou fogo. A torcida do Palmeiras me odiou durante muito tempo. E eu errei, né? Eu errei. Eu poderia ter esperado ter feito uma pergunta, duas, e depois ter abordado a questão do cartão pra ver o que ele falava.